A minha espora tá enferrujada Tem um bom tempo que eu vendi meu povo Fiquei até eu e a solidão Som de berrante hoje é um sussurro Dentro da mente deste velho peão Fico sentado no banco da praça Jogando truco pra espairecer Tudo que fui hoje virou fumaça Essa velhice só me faz sofrer Eu que aguentava pulo de boi bravo Já não suporto nenhum tropeção Hoje não valho mais nem um centavo Daqueles tempos é só recordação Eu tinha tropa, tinha comitiva Ganhei respeito por onde eu andei Dentro de mim ainda estão vivas Aquelas glórias que eu conquistei Minha família era a boiada E o meu parceiro era o ruano Agora vivo sozinho, sem nada Sou folha seca no chão, Guiabão Agora vivo sozinho, sem nada Sou folha seca no chão, Guiabão Eu sou mais um peão aposentado No meu passado eu já fui um pioneiro Mas hoje quem me vê nem imagina Que este velho já foi um boiadeiro E então eu vou ficar aqui No meu passado eu já fui um bom E aí E aí O que é isso?